oi 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 e é um happened no gibe, porque eu não tinha os um dia, eu nunca tinha esperado. o perder, se eu não tinha esperado turma, apalagi, se eu não tinha esperado por uma dor. Eu acho que a vida individual também, se não tinha eras, acho que nada mais, não tinha esperado, se eu não tinha esperado, assim, eu não tinha esperado, mas. é bom, é muito saudável a gente pensa em sua vida muito saudável, não viram nada aqui, muito saudável e se eu sempre assisti e seriado em nosso canal Então, se você tiver alguma coisa, você vai pegar a compreender Quando vocês estão na descrição, se você tinham muito e obrigado Vê lá, se você tiver alguma coisa que não cheguei Se você tiver alguma coisa que eu filho, se você tiver qualquer coisa Se você tiver alguma coisa que você tivesse feito Se você tiver alguma coisa, se você tiver alguma coisa que eu tenho tem uma olhada não se escuta se escuta se fala assim se escuta só que eu se escuta só que eu baca se escuta se escuta pronto . . . . . . baca baramente no makes injures abatico nih Mau numis jenjer me sahabatku ini nih Alhamdulillah ada rezeki buat beli sayur ya Nikak Tuk to buat di kodok nanti buat ini nitesayup bening yang para fazer um batom a bumbum também a melhorar a mais 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 e a mais a mais a mais a mais a mais Obrigado por vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.